Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! A Rádio Vaticano Vatican News, com imagens de Vatican Media, passa a transmitir diretamente da sala de imprensa da Santa Sé o briefing com atualizações sobre os trabalhos da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos em Anamento no Vaticano. Seguem as congregações gerais, sempre com a modalidade das intervenções dos círculos menores seguidas, então pelas intervenções livres. Na coletiva de ontem, recordamos, falou-se sobre o papel dos bispos e a corresponsabilidade dos leigos na Igreja da Autoridade Vida como Serviço. Passamos agora, então, para o áudio ao vivo da sala de imprensa da Santa Sé. Passamos agora, então, para o áudio ao vivo da sala de imprensa da Santa Sé. Passamos agora, então, aos jornalistas presentes na sala de imprensa. Hoje teremos o cardeal Pedro Ricardo Barreto Rimeno, arcebispo de Ronquai, Peru. Também Dom Franz Josef Offerbeck, bispo de Essen, ordinário militar para a República Federal da Alemanha. Também Dom Jean-Marc e Xen, bispo de Grenoble e Vienne. Também a irmã Nirmala Alex Maria Nazaré, superior à geral das irmãs do Carmelo Apostólico. Naturalmente, sempre a presença do Dr. Paulo Rufini, prefeito do Dicastério para a Comunicação da Sala da Santa Sé. Também presidente da Comissão para a Informação da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. E a doutora Sheila Leucádia Pires, ela aqui é moçambicana, oficial de comunicação na Conferência dos Bispos Católicos da África. Ela também é secretária da Comissão para a Informação desta que é a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Agora sim, chegando então os convidados para se pronunciar na coletiva deste sábado. Estão se posicionando então na mesa colocada na sala de imprensa da Santa Sé. Continuamos, portanto, aguardando o áudio ao vivo da sala de imprensa. Boa tarde a todos, bem-vindos. Nós temos o Dr. Rufini Sheila Pires, nossos hóspedes fixos. E depois temos quatro ilustres hóspedes que vou lhes apresentar. Temos a irmã Nazaré, superior à Geral das Irmãs do Carmelo Apostólico. Irmã Nirmalini, que foi eleita em 2021 presidente da Conferência dos Religiosos da Índia. O maior grupo de religiosos católicos no mundo, com mais de 130 mil religiosos e religiosas. Uma responsabilidade que, como afirma numa entrevista, também lhe deu a oportunidade de compreender os religiosos, os ministérios deles, as missões, lutas e desafios. Apoiadora dos direitos das mulheres, igualdade de gênero e da diversidade e da inclusão. Bem-vinda, irmã. Ao seu lado, temos sua excelência Jean-Marc Quechen, que nasceu em 1956 em Pamiers, na França. Foi ordenado em 82 na Arquidiocese de Gênova. Em 94, foi encardinado na Diocese de Orleans, no centro da França. Depois da ordenação, teve vários cargos pastorais e de formação. Em 2014, foi nomeado bispo de Pamiers. Foi membro do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Francesa, de 2019 a 2022. Atualmente, faz parte do Conselho para as Relações Interreligiosas e as Novas Correntes Religiosas. Há um ano, é bispo de Grenoble e também, durante muitos anos, foi membro do Conselho da Comunicação da Conferência Episcopal. Depois, temos o cardeal Pedro Barreto, que nasceu em Lima em 1944. Desde 2004, é arcebispo de Yuancaio, no Peru. Entrou na Companhia de Jesus em 1961 e foi ordenado sacerdote em 1971. Yuan, em janeiro de 2006, foi eleito presidente pela Comissão Episcopal pela Ação Social, até 2008. Em 2007, participou da quinta Conferência Episcopal Latino-Americana em Aparecida, no Brasil. Em 2011, foi eleito presidente do Departamento de Justiça e Solidariedade do CELAM. Papa Francisco, o criou o cardeal no consistório de 28 de junho de 2018. 7 de setembro de 2019, o pontífice o nomeou presidente e delegado da Assembleia Especial do Sínodo para a Amazônia, que foi feita em outubro de 2019. Foi antes vice-presidente e depois presidente da Repan, a Rede Eclesial Pan Amazônica. 27 de março de 2022, foi eleito presidente da Conferência Eclesial da Amazônia, a SEAMA, e a custódia, o cuidado da Casa Comum e a Defesa dos Últimos são, desde sempre, a grande prioridade da pastoral do cardeal Barreto. E depois temos sua excelência, Franz Jovens-Hoverbeck, há 14 anos, bispo de Essen e há 13, ordinário militar para a República Federal Alemã. Nasceu em Marla, diocese de Münster, em 1964, estudou filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote em 89 pelo cardeal Hatzinger, em Roma, pela diocese de Münster. É presidente da Comissão para a Fé da Conferência Episcopal e da Subcomissão para a América Latina da Conferência Episcopal Alemã. Desde março de 2018, Mons. Hoverbeck é bispo delegado da Conferência Episcopal Alemã na Comerce, onde também foi vice-presidente de 2018 a 2023. Aqui no Vaticano, é membro do Dicastério para a Cultura e a Educação. Bem-vindos a todos. Vamos começar logo passando a palavra ao doutor Ruffini. Obrigado, bem-vindos. Obrigado por estarem aqui de sábado. E, como as outras vezes, eu vou brevemente dizer aqui a altura, estamos no nosso percurso desta Assembleia. E, ontem à tarde, concluímos esta manhã o exame da sessão B3 do Instrumento Labores. Foram entregues esta manhã as relações de todos os círculos. E, ontem à tarde, os participantes do sínodo participaram da 15ª Congregação Geral, sempre do módulo B3. Na aula, estavam presentes 310 membros sobre 365, o número inferior em relação aos outros dias, porque, ao mesmo tempo, havia a reunião da comissão para a redação da síntese. Esta manhã, os presentes eram 329. Alguns encontros destes dias, esta noite, como sabem, e, como os outros sábados, ao Rosário, na Praça, que será com a intenção especial de oração para a paz. Segunda-feira, retomaremos os trabalhos. Na abertura de cada sessão, teremos a missa no altar da Cátedra, das 8h45, e, esta vez, será presidido pelo cardenal ou arcebispo metropolita de Angola, Niamar. Esta manhã, como as outras manhãs, foram feitas os parabéns para os aniversários de alguns membros, em particular, Sérgio da Rocha, D. Giuseppe Bonfrati e Mons. Juan Fernandes Gomes, um dos especialistas do Sínodo para a Unidade dos Cristãos. Como sempre, foram saudados os aniversários com um aplauso. Agora vamos ver os temas enfrentados, abordados nesta última parte dos nossos trabalhos. Temos que salientar que toda a sessão da tarde de ontem foi caracterizada por alguns testemunhos muito fortes, apaixonados e profundos que vêm de lugares de guerra, de sofrimento no mundo, Oriente Médio, Ucrânia, Amazônia e não somente, e foram aplausos sinceros por parte de toda a Assembleia para essas vozes. De modo especial, tocou o apelo a ajudar os jovens no Oriente Médio, que está sangrando, um apelo aos jovens para que não percam a esperança e que não tenham como única perspectiva para o futuro o sofrimento ou ter que abandonar o país. Então, dar a esses jovens as ferramentas, como igreja, as ferramentas para alcançar a paz. O tema central da sessão B3, como sabem, é o de discernimento nos processos de tomada de decisão sobre a relação à autoridade e corresponsabilidade. Foi dito que a sinodalidade não limita a autoridade, mas a contextualiza, lembrando que é importante a comunhão, mas é necessária a autoridade, que não temos que temer de buscar o confronto ou de estar em desacordo, mas que temos sempre que tentar buscar o diálogo. O convite é sempre deixar-nos guiar pelo Espírito Santo, que transforma os lugares de luta em lugares de passagem. Nesse sentido, foi reafirmada a prioridade da escuta, o dever de escutar-se por parte dos pastores e do povo de Deus, escutar-se uns aos outros, escutar-nos todos, a começar pelas pessoas que acham que não podem ser acolhidos pela Igreja ou aqueles que foi dito que não pertencem à Igreja, como imigrantes de outras religiões, ou quem é deixado às margens, como os pobres, ou discriminado, como as pessoas LGBTQ+, ou as populações indígenas de alguns países, ou deficientes, muitas vezes deixadas fora dos lugares que não são acessíveis, não são escutados porque são surdos ou cegos, quando podem, em vez de comunicar, nos ensinar a comunicar. Os índios também foram salientados em algumas intervenções, podem nos ajudar com a sabedoria e as tradições deles no passado para melhorar o presente. Quanto às pessoas LGBTQ+, foi confirmado que é importante rejeitar todo tipo de violência em relação a eles. Outro tema importante enfrentado é o da comunhão com o Papa. Foi afirmado que quem não está em comunhão com o assessor de Pedro fere o corpo de Cristo, que é a Igreja. Então, é fundamental a comunhão com Pedro, é fundamental a comunhão dentro da Igreja, da qual o sínodo é um testemunho, um mundo de polarizações, xenofobia e guerra. Para este mundo, a comunhão é a melhor mensagem que podemos dar. Deixo a palavra a Sheila para os outros temas enfrentados. Obrigada. Hoje eu vou falar em inglês. Hoje eu vou falar em inglês sobre o tema, do que foi salientado até agora. Mais uma vez, o papel das mulheres emergiu, o papel das mulheres consagradas, o papel que elas têm na Igreja, é a inclusão de suas vozes, principalmente na tomada de decisão. Esse é um outro tema que foi salientado. Também falamos do clericalismo, mais uma vez, isso emergiu esse tema, e a necessidade de ter a formação permanente, a necessidade da formação permanente para enfrentar também as questões do clericalismo e os abusos. A necessidade de dispor de uma estrutura adequada e agradecemos ao Papa Francisco por ter introduzido novas estruturas que foram implementadas para enfrentar o tema dos abusos. Também foi salientado que é importante ter políticas desse tipo a nível de conferências, de dioceses e de paróquias, de modo que seja possível proteger todas as pessoas vulneráveis, adultos e crianças, quando se enfrentam os problemas do abuso. Também falamos da missão na era digital, no mundo digital em que vivemos. E, mais uma vez, foi salientado esse tema e, como diria Papa Bento, a missão no mundo digital não deveria ser considerada somente como um ambiente virtual, mas como um verdadeiro mundo que faz parte da vida de todos os dias e que tem um impacto sobre o modo em que vivemos e pensamos. Também salientamos que a Igreja deve apoiar os pobres, sustentar os pobres, que devem estar no centro de nossa missão. E também lembramos que nós gostaríamos de compartilhar com vocês algo que foi dito numa das apresentações que o senhor irá nos analisar para entender quanto ajudamos e apoiamos os menores. E esse é um elemento que emergiu quando falamos dos mais pobres, de uma Igreja inclusiva, uma Igreja que lembra aqueles que estão nas margens e vivem nas periferias e, principalmente, o poder é de Deus, a potência é de Deus. Esses são temas e palavras que emergiram que eu gostava de compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigada também ao doutor Rufini. Agora vamos abrir o espaço aos nossos testemunhos. Passo a palavra ao cardeal Pedro Barreto Rimeno. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar com vocês, que são comunicadores e que transmitem a verdade que estamos vivendo no sínodo aqui em Roma, presididos por Papa Francisco. Na realidade, todo este sínodo foi preparado há dois anos, nas paróquias e depois nas dioceses, e nos países e nos continentes. Nós não estamos inventando nada. Estamos recolhendo aquilo que nos disse o Espírito Santo nas igrejas. e os bispos, como responsáveis de um território, mas, ao mesmo tempo, corresponsáveis, como o Papa Francisco, de toda a Igreja Universal. Estamos participando, nesta grande maioria de bispos, estamos vivendo um sínodo de bispos, onde há religiosos, há leigos e sacerdotes que estão participando ativamente nas 35 mesas que nós temos neste sínodo, com a novidade de um método, que é a conversa no Espírito. E isso está dando a todos nós, a todos nós que participamos, não apenas colher a experiência que vivemos, mas que também estamos vivendo em pequeno o que é a Igreja Universal, diferença de raças, de culturas, de línguas, mas unidos no mesmo Espírito. Este Espírito, que, de alguma maneira, tem como fonte a Santíssima Trindade, são três pessoas diferentes, mas unidas neste amor indissolúvel, que é Deus. Deus é comunhão, Deus é missão e Deus é participação. Portanto, esta experiência que nós estamos vivendo nos abre a este horizonte impressionante da diversidade na unidade que Deus nos dá. É verdade que, nas várias comunidades, existem não apenas tensões, como em qualquer família, mas há algo que nos une todos, que nos entusiasma neste caminho sinodal, que é que o Espírito Santo está nos fazendo percorrer. Neste momento, eu desejo dizer que, pessoalmente, depois de quase 52 anos de sacerdócio, 23 anos como bispo, eu estou vendo como a Igreja, entre as dificuldades que está vivendo, tanto dentro como fora, coloca-se em movimento, coloca-se a caminho para servir Cristo e a humanidade. Portanto, eu desejo dizer-lhes que estamos muito abertos às perguntas que desejarão nos dirigir. Muito obrigada, Excelência. Agora passaria a palavra à Sua Excelência Oberbach. Obrigada, senhoras. Obrigado a vocês todos por esta vossa presença aqui. Eu, como membro da Conferência Episcopal Alemã, gostaria de falar apenas sobre o caminho sinodal da Igreja Católica no nosso país. É um caminho que nós fizemos durante mais de quatro anos, que começou em 2018 até o ano passado. A atenção pública sempre foi muito grande e muito atenta. O motivo pelo qual nós começamos este caminho é, sem dúvida, são os tantos casos de abusos na nossa pátria. Isso significa que nós temos que elaborar e trabalhar sobre os conteúdos desses abusos e por que foram tantos nas últimas décadas. Depois, nós fizemos, não apenas como bispos da Alemanha, mas também junto com os católicos do Comitê Central dos Católicos Alemãs, que existe já desde 1848, que já há muitos anos representa vários grupos da Igreja, profissionais da Igreja, que querem empreender conosco neste caminho sinodal, que é para nós sempre um caminho de arrependimento e de renovação. Trata-se também de examinar de forma autocrítica o trabalho da Igreja, colocar o dedo na chaga e ver quais mudanças são urgentes para renovar a vida eclesial. O caminho sinodal orienta-se no voltar ao caminho teológico da Bíblia e da tradição católica e, de outro lado, sempre a partir do testemunho da Bíblia e das descobertas da teologia científica até a fé dos fiéis para interpretar tudo isso, os sinais do tempo, à luz do Evangelho. O caminho sinodal, portanto, baseia-se, como sabem, na convenção de que uma forma credível da forma da vida da Igreja e de anunciar o Evangelho é possível somente quando o nosso anúncio é assim acreditável com uma Igreja como tal. Se a teologia e o magistério ou a tradição e o sinal dos tempos estão em contradição e não são conciliáveis, não poderão convencer ninguém, não poderão orientar os católicos. E devo acrescentar que é muito importante saber que nós vivemos o catolicismo no nosso país e num âmbito muito especial, ou seja, com 30% de católicos, 30% de protestantes e 40% sem fé. E que tem como consequência que nós estamos sempre em diálogos com muitos que não são católicos e que não compreendem a nossa lógica, a nossa maneira de viver a fé e a Igreja. Ou seja, nós temos que examinar quatro campos. O primeiro campo é o campo do poder, porque sabemos que o abuso é sempre um abuso de poder, principalmente dos sacerdotes, sobre outros homens e mulheres. Segundo, temos que examinar todas as questões referentes ao sacerdócio, porque nós vemos que no nosso país os seminaristas diminuem muito a nível zero. E depois vemos que, com tudo isso, já há muitos anos está presente a pergunta qual é o papel da mulher na Igreja e o que significa para todos nós. E, no fim, há também sempre as perguntas sobre o campo da moral sexual. E, assim, nós fizemos cinco grandes conferências em Frankfurt para desenvolver uma nova lista de todas as coisas que temos que fazer como Igreja no nosso país. E os resultados foram depois estruturados em várias fichas que vocês podem encontrar na página digital da Conferência Episcopal Alemã. E, assim, escolhemos uma forma de trabalho que, para nós, foi uma nova maneira de estar juntos, quase uma espécie de viver a sinodalidade a nível da Igreja da Alemanha, que, sem dúvida, é diferente do estar aqui em Roma. Nós também fizemos com delegados de dar alguma indicação espiritual para tudo isso que nós fizemos e para dar um peso também aos resultados, mesmo se não se trata de decisões sinodais canonicamente vinculantes, isso é importante, foi estabelecido desde o começo que as decisões consideram ser adotadas somente são aprovadas por dois terços de todos os bispos. Dessa forma, em três anos, conseguimos adotar 15 textos de resolução conjunta que são implementados nas paróquias, na diocese ou a nível da nossa conferência. O caminho sinodal, no fim, sempre foi também um momento de aprendizagem e de prática da sinodalidade. Para nós, nem sempre tudo funcionou bem desde o começo. O Covid foi um problema a mais que tornou ainda mais difíceis os encontros e o desenvolvimento do processo. Mas, no fim, nós queremos desenvolver um conceito de Assembleia Eclesial que continue o trabalho da Assembleia Sinodal que irá iniciar nas próximas semanas. No fim, visto que, ao mesmo tempo, eu sou bispo e também responsável por todos os países da parte da Conferência Episcopal Alemã e da América Latina, e também para D. Pedro e todos os que vivem no Peru e na Amazônia, eu posso acrescentar que eu, pessoalmente, já fiz uma bela experiência que também a América Latina, com todas as questões sobre a Amazônia, fez uma conferência eclesial da Amazônia com que os bispos, sacerdotes e leigos trabalhamos juntos para levar adiante os temas da proteção da tua tela, da criação, do clima para as populações que vivem na Amazônia. E, para mim, esse é um bom sinal. E nós também temos que fazer isso, porque esse tema de sermos não uma conferência episcopal, mas uma conferência eclesial da Amazônia é também uma diferença muito importante para nós na Alemanha também, porque tudo isso que nós fizemos sempre foi uma conferência eclesial de toda a Igreja na Alemanha. E aqui também, colocando sempre Jesus Cristo no centro da fé, nós fizemos isso sem nos ocupar de hábitos e tradicionalismos que não têm nenhuma prioridade na hierarquia da verdade. Obrigada pela atenção. Obrigada, Excelência. O senhor, agora vamos na França com Sua Excelência, Eixen. Bom dia, queridos amigos, eu vou falar em francês. Eu gostaria simplesmente e muito modestamente compartilhar a minha experiência em algumas igrejas locais, numa igreja local no sul de Toulouse, que nós chamamos a Amazônia francesa, porque está realmente numa periferia, a população é pouco densa e é um território pobre, há um nível de pobreza muito alto e, ao mesmo tempo, são territórios que favorecem a busca espiritual de Cristo e do Evangelho. E um outro território Grenoble, Viena, portanto, não mais nos Pirineus, mas nos Alpes, de 150 mil habitantes, eu passei a 1 milhão e 400 mil, portanto, os desafios são diferentes a outras realidades econômicas, sociais. E há também, porém, muitas analogias, muitos confrontos possíveis, porque os desafios, na realidade, são os mesmos. O desafio que nós desejamos enfrentar juntos neste sínodo é um desafio que tentamos enfrentar também nas nossas igrejas locais. Eu digo com muita simplicidade, é a corresponsabilidade, porque sínodo é uma palavra complicada, da sínodo sobre a sinodalidade, o que significa, enfim, é um sínodo. É uma grande reunião para refletir juntos e ver como pode-se ir adiante e ir rumo a uma igreja onde o conceito de corresponsabilidade está mais presente. Bento XVI já dizia, ele dizia, nós temos que passar de uma igreja onde há poucos responsáveis que serão ajudados pelos colaboradores a uma igreja onde somos todos corresponsáveis do anúncio de Cristo e do Evangelho, todos membros do povo de Deus com a mesma dignidade, igual dignidade, e todos com a capacidade de poder exprimir a própria opinião, participar das tomadas de decisão. O que diz respeito a todos deve ser decidido por todos. Este é o lema importante. A igreja, corpo de Cristo, bem, e todo o corpo de Cristo, todos os membros devem poder decidir para esta igreja e não apenas uma pequena elite de quadros superiores. Recentemente, eu vivi uma experiência, sabem, quando vai-se na prisão, nas prisões aos prisioneiros e nos reunimos ao redor do texto da Palavra de Deus e tomamos o tempo neste diálogo de contemplação, de escutar realmente o que cada um diz sobre este texto do Evangelho. Às vezes, são pessoas analfabetas que escutaram a passagem do Evangelho porque alguém leu, mas eles não sabem ler. Bem, quando se faz este trabalho, percebemos que aquela pessoa que foi marginalizada, às vezes, também por motivos, por bons motivos, porque pode ser uma pessoa perigosa, talvez é aquela pessoa que irá dizer a palavra mais iluminante, mais verdadeira sobre aquela passagem do Evangelho que está no centro da mesa. Talvez virá algo de mais verdadeiro do que um grande teólogo com reputação internacional, um grande cardeal. Então, a corresponsabilidade. Vamos tentar entender o que diz o Espírito no coração de cada um e o que diz ali onde não se espera, segundo a lógica do mundo, porque pode ser que essas pessoas não são pessoas que têm muita visibilidade ou não são pessoas que contam. Um dia, eu quero contar essa história, frente à Catedral de Orleans, que é a cidade de Joana d'Arco, sabe, no sul de Paris. Então, o bispo de Orleans sentou-se perto de um homem que estava sentado sobre um... estava sentado no chão, era um sem moradia. Então, e o bispo pergunta, como posso te ajudar? E esse pobre diz ao bispo, você parece cansado, você teria que descansar um pouco. Então, ele tinha razão. E essa é uma experiência sinodal, ver como a verdade pode chegar do mais modesto. Como criar essa harmonia nas nossas comunidades, como sair dessa igreja onde há apenas poucas personalidades que decidem e uma massa que executa quando quer executar, quando não abandona a igreja. E dou dois exemplos de duas coisas que tentamos fazer na diocese onde estou agora e que fizemos aquela onde estava antes. Quando chega um parco, não está previsto no ritual, mas nós decidimos colocar, fazer a lavagem dos pés. O parco é um servidor e isto para dizer que a autoridade e o que entendemos por autoridade, é uma autoridade de serviço em primeiro lugar. então o sacerdote que está ali está ali para valorizar aquele que Cristo deu para cada um com o batismo, mestre, profeta e rei. Então, a serviço dos fiéis pode parecer algo sem importância, esse ritual da lavagem dos pés, mas na realidade é importante. Agora, eu não quero fazer uma caricatura, mas pensávamos sempre que o povo dos batizados estava a serviço do parco de suas ideias, em vez não, é o contrário. E depois, em relação aos rituais, vamos tomar algumas liberdades, porque em todas as partes da igreja, em alguns lugares, há evoluções, às vezes boas, às vezes não. não digo que fazemos sempre tudo certo, mas quando há um novo paroco que chega numa paróquia, bem, não há apenas ele sozinho que está lá em cima, mas há um nós, um grupo de pessoas, homens, mulheres, jovens, velhos, que estão bem, que são ou que são deficientes, isso para dizer de maneira simbólica que há uma responsabilidade comum. Em último exemplo, na pequena equipe de direção, porque nas dioceses, muitas vezes, há um conselho episcopal diversificado, composto de homens, mulheres, leigos, e o conselho dos bispos, que se reúne a cada semana, e depois há uma pequena equipe episcopal, o bispo, bispos auxiliares, por exemplo, nas grandes dioceses, como na Alemanha, o vicário, e nesta pequena equipe que se ocupa do dia a dia, que se ocupa das decisões que devem ser implementadas, nós quisemos integrar uma delegada geral. Então, o direito não nos permite nomear uma vicária mulher, mas na nossa equipe há o bispo, o vicário, e há uma mulher que é a vicária geral para dar este sinal que a responsabilidade é compartilhada inclusive com as mulheres e frente às decisões a serem tomadas. Então, o dia em que descobre-se que um sacerdote cometeu abusos, se este discernimento, e falou-se muito de discernimento, se este discernimento é feito para entender o que temos que fazer, se há homens, mulheres, pais, mães, se, por exemplo, nos casos em que houve abusos ou as pessoas que não se preocupavam apenas de defender a Igreja, talvez teriam sido cometidos menos abusos. Muito obrigado ao bispo de Renaud Blivienne. Agora vamos ouvir juntas o testemunho de Irmã Nirmalini. Para mim, na congregação, quando foi lido o meu nome entre os participantes, para mim foi como um sonho, mas para a congregação era uma história que se repetia, pois uma madre, uma superiora geral que estava antes de mim havia sido auditora no Conselho Vaticano II, então eu senti uma espécie de pressão de alguma forma, porque todos me disseram que você está seguindo seus vestidos, seu rastro, seus vestidos. E eu me perguntei o que irá acontecer, mas a Conferência Internacional dos Religiosos rezou de maneira muito bonita, foi uma oração em que dizíamos que mandamos em missão, mesmo se havia muitas perguntas no meu coração antes de chegar no sínodo. Participar do sínodo depois de três semanas, eu posso dizer que realmente foi uma belíssima experiência, uma maravilhosa viagem que me renovou a partir de dentro, a partir do meu coração espiritualmente e também criou um entusiasmo cada vez maior para as religiosas na Índia, porque eu estou acompanhando mais de 130 mil religiosas na Índia que trabalham em cada canto, em cada setor, e eu me dou conta de quanto elas contribuem à vida e à missão da Igreja. Portanto, mesmo se sentamos ao redor dessa mesa sem nos conhecer, havia cardeais famosos com os quais eu pude falar, conversar, todos compartilhamos esse espaço ao redor das mesas, bispos, teólogos, jovens, religiosos, religiosos, leigos e uma pessoa simples como eu. Mas o que eu percebi neste contexto, entendi neste contexto, é que cada um de nós pode se sentir livre e é capaz de poder compartilhar o que tem no coração sem ter medo, sem ter nenhuma pressão. Há um grande respeito que nós temos uns pelos outros, há uma grande liberdade que compartilhamos. Então, mesmo se nós estamos chegando de continentes diferentes, culturas diferentes, no fim, nós nos sentimos todos juntos nesse caminho. E o que eu queria também salientar é que depois de cada partilha, houve momentos de silêncio para poder refletir. E esses momentos de silêncio nos ajudaram como superior às vezes percebemos que é difícil escutar os outros. Então, essa viagem sinodal para mim significou aprofundar o meu papel como líder de uma congregação. E o que significa escutar as outras pessoas, escutar a si mesmo, rezar sobre tudo o que é dito e pensar. E quando eu voltarei no meu país, eu sei que eu não vivi algo que termine aqui em Roma, porque essa viagem sinodal é um processo permanente em andamento no âmbito do qual nós envolvemos as pessoas a todos os níveis da sociedade, leigos, idosos, religiosos, religiosos, jovens, para entender como todos podemos viajar juntos, fazer esse caminho juntos. Um dos pontos que sempre salientamos e que estou feliz de poder compartilhar é que, quando há um encontro na Conferência Episcopal, junto com a equipe executiva, os bispos convidam sempre a presidir o meeting junto com eles. E eu compreendi cada vez melhor o que significa ser corresponsável e aprecio também muito o fato que não nos encontramos somente no sínodo. O Papa realmente nos fez entender que nós temos que ser profetas, temos que ter consciência dos sinais do tempo. Então, eu gostaria de mencionar especificamente também todas as oportunidades durante as quais os membros do sínodo se encontraram para rezar, para a paz, migrantes, refugiados. Isso nos deu uma sensação que, independentemente do continente de origem, da cultura a qual pertencemos e na qual crescemos, no fim, somos todos membros de uma grande família de Deus. Obrigada. Obrigada, irmã. Então, hoje não temos muito tempo para as perguntas. Passo a palavra a Marco. Marco Politi, o Fato Quotidiano Blog. Uma pergunta junto para o Cardinal Barreto e o Monsenhor Overbach, porque eles vêm de experiências sinodais anteriores. O nosso esforço é entender de que modo os estímulos que estão nos instrumentos são elaborados e discutidos. Duas questões. Primeiro, a questão do diaconato feminino está dando passos à frente. Segundo, que vem da experiência amazônica, a ideia de diáconos casados que podem ter o papel sacerdotal. Faz passos à frente? Obrigada. pela sua pergunta. Eu quero dizer com clareza que este sinodo sobre a sinodalidade, tivemos uma experiência muito importante que começou em 2013 e que concluiu e começou com a experiência que fizemos na Amazônia. Na Amazônia, há 7,5 milhões de quilômetros quadrados, mais de 33 milhões de pessoas, 3 milhões de populações originárias e 9 países. O Brasil tem 63% da Amazônia. Nós acompanhamos todo um processo sinodal de 2013, 2014. Em 2014, foi criada a Rede Eclesial Pan-Amazônica, uma rede que reúne os líderes das populações originárias e recolheu todo o trabalho feito no início da evangelização e nos surpreendeu que o Papa Francisco convocasse um sinodo sobre a Amazônia com um tema novos caminhos para a igreja e para uma ecologia. E um dos aspectos é a criação deste organismo, desta Conferência Eclesial da Amazônia, do qual o Monsenhor já está aprovada e que já foi aprovada pela Santa Sé e, em agosto, teve a primeira Assembleia em presença com representantes das populações originárias, representantes de sacerdotes que trabalham na Amazônia, religiosos e também bispos. Nós, na nossa dimensão pequena, já fizemos uma experiência de bom êxito com essa primeira Conferência Eclesial que inclui todos os batizados, todos, absolutamente todos. Portanto, temos que recolher esta experiência e que, temos que recolher essa experiência e temos que dizer claramente que a primeira Conferência Episcopal na história da Igreja da América Latina teve uma Assembleia quesial em novembro de 2021 e, por isso, neste momento, todo este processo sinodal foi enriquecido na América Latina como em outros continentes. Portanto, cada continente contribuiu na elaboração do instrumento labores. Nesse sentido, podemos dizer que a Amazônia, principalmente as populações originárias estão caminhando juntas a cada um de nós na Igreja. Eu queria concluir com uma experiência de Blin acima. A população originária que foi cuja representante estava na Conferência Episcopal peruana. Essa índia disse para o Papa Francisco numa mensagem, Papa Francisco, você está atuando o mandato de Jesus, porque você acolheu nós, os mais pobres, e por isso estamos lutando juntos como populações originais para difundir essa mensagem de paz, de justiça e de solidariedade. para nós, o nosso sínodo sempre foi uma resposta em casos de abuso, como disse, e também uma resposta, uma atitude a todas as perguntas que aumentaram, que nasceram na nossa atmosfera de viver num país pós-secular, não apenas secular, pós-secular, o que significa que as pessoas normalmente não têm uma ideia da transcendência nem da Igreja, nem de Jesus Cristo, nem da vida cotidiana de um cristão, que seja protestante, católico ou de outro lado do cristianismo, nem do Islã ou de todas as outras religiões que existem. E isto muda todo o quadro das coisas que nós estamos fazendo e, assim, essas grandes perguntas do caminho sinodal, essas grandes questões do caminho sinodal são também essas de como podem se integrar as mulheres na Igreja, entregar mais as mulheres na Igreja. Sim, é assim, porque estamos neste mundo e não temos que esquecer, nós somos um país com 30% de protestantes para os quais e a metade dos pastores são mulheres. e, ou seja, nós já, desde 1968, nós já temos o diaconato permanente, em primeiro lugar na arquidiocese de Colônia, mas depois também na minha diocese de origem, Wuster, e também na pastoral do militar, que significa presentes são os homens que têm uma certa responsabilidade também sacramental na Igreja que em outros países não existem ainda. E, assim, junto com as questões sobre o papel da mulher, eles também até hoje se questionam de também qual será a tarefa da mulher no diaconato. e isso me parece também foi adito no instrumento Laboris, onde estão também questões sobre a presença da mulher na Igreja no futuro. E na nossa mesa, na mesa da qual eu participei, me perguntaram se chegou o tempo que a mulher será diácona permanente. Não sei. O importante para mim é que é uma vocação e não apenas um direito, porque temos as mulheres que têm que entrar no âmbito do Ministério da Igreja. Então, vendo isso, nós temos que questionar-se sobre a qualidade dessa vocação para entrar nesse âmbito. Mas isso eu não sei e também na Alemanha até agora não temos um resultado. E também na Alemanha, sim, há mulheres que estão pedindo porque não podemos ser padres. E há tantos homens que fazem a mesma pergunta. Na maioria dos outros países onde estão católicos, com todas essas questões, não apenas sobre a igualdade do papel da mulher e do homem na vida social da Igreja e da sociedade, da própria sociedade, mas também no Ministério da Igreja. Obrigada. Ludwig. Obrigada. Uma pergunta a Monsenhor Overbeck, que impacto que é feito teve a via sinodal alemã sobre este sínodo no Vaticano e qual impacto terá este sínodo em Roma, este sínodo de Roma no sínodo da Alemanha? A pergunta é melhor que os outros respondam e não eu, mas eu tenho a impressão que tudo isso que nós fizemos na base das questões do caminho sinodal na Alemanha teve o efeito que muitos me perguntaram o que vocês fizeram, porque quais são as respostas para o amanhã e também muitos me perguntaram vocês ainda são católicas e parte da igreja católica? Sim, claro que sim, nós somos e ficamos a pergunta é enculturação e também o papel da teologia frente a essas questões. e depois talvez como o senhor disse sobre o rastro do nosso caminho sinodal que estamos percorrendo nos próximos meses a pergunta da espiritualidade talvez mais é uma pergunta de qualidade para nós também nós fizemos como já fomos influenciados pela nossa cultura este caminho na Alemanha e talvez esta mesa arredonda este escutar sem fazer perguntas também os momentos de silêncio talvez para nós também são um estilo para ser utilizado nas próximas vias sinodais que fazemos do outro lado nós também fizemos um caminho de oração para estar juntos em silêncio mas é outra coisa talvez esses dois caminhos caminham juntos obrigado excelência eu poderia convidar os outros hóspedes na mesa se querem acrescentar algo a essa resposta então vamos passar eu posso dizer algo muito rapidamente tirando sobre o que disse sua excelência agora sobre a oração como um momento construtivo deste sínodo não como um momento algo a ser feito quase como abrir e depois para fazer e depois passar adiante mas é algo que forma toda a nossa conversa eu creio que é não não seja possível explicar o que está acontecendo na nossa conversa que é os alemães em vez dos italianos um continente outro porque realmente o que estamos vivendo é que cada um traz a própria experiência individual em mesas diferentes onde eu estive por exemplo muitas vezes eu era único italiano nós o compartilhamos de uma maneira que é universal na maneira em que acontece pessoal e universal ao mesmo tempo isso pode ajudar como estamos tentando a chegar a um discernimento que é realmente na comunhão e não apenas na soma das opções de indivíduos ou de grupos que podem se formar por cultura língua etc Obrigada mais minutos ainda algum minuto em ato em grau Obrigada visto que é muito ligado à atualidade eu queria pedir ao prefeito Rufini se pode dizer algo mais sobre essas vozes das guerras que se levantaram dentro do sino do Oriente Médico e da Ucrânia algum elemento a mais se o Papa também reagiu se estava presente quando foram levantaram-se essas vozes se o Papa reagiu em relação a esses temas que são tão ligados à atualidade Também queria pedir ao Sr. Overbeck entre as questões do sino àquela do sacerdócio que o Sr. levantou Então, depois de três semanas de debate o Sr. colhe a disponibilidade a percorrer um caminho que possa modificar também os ministérios ordenados abri-los aos homens casados ou naquela direção que o Sr. também indicou e que emergiu de vosso sino e eu queria pedir à irmã sobre as mulheres e também depois de três semanas de debate visto que se falou de abrir a partilha no exercício da autoridade por parte das mulheres e na sua opinião depois desse debate ainda tenho certeza que há disponibilidade por parte dos homens a compartilhar o poder e o exercício da autoridade Três perguntas Três perguntas Eu faço a primeira assim Então, isso nós já fazemos há muitos anos um passo depois do outro que para nós significa agora viver numa realidade muito rígida nós quase não temos muito difícil porque nós temos pouquíssimos seminaristas eu sou bispo há 14 anos nesses anos eu enterrei quase 300 sacerdotes e ordenei 15 essa é a nossa realidade e essa também é uma questão espiritual teológica é também uma pergunta de como não é possível salvar a vida sacramental da igreja mas como vivê-la e como viver e viver isso significa também saber que são necessários também os diáconos mais sacerdotes presentes para os representantes da vida espiritual e assim eu já tenho alguma ideia sobre como podemos dar um passo à frente porque eu sou da opinião que realmente nós estamos também frente a essas questões estamos no terceiro milênio e as respostas são muito claras são diferentes daquelas do segundo milênio significa que nós vemos que estamos juntos com todas as igrejas orientais aqui no sínodo e vemos que também o sacerdócio com os padres casados são normais vemos a nossa tradição é outra mas vendo que as coisas se realizam de outra maneira também talvez alguma vez temos que dar outras respostas temos que mudar mas agora eu vou dar um passo adiante mas acreditem realmente é muito difícil é muito difícil para todos nós eu queria só acrescentar o Papa não estava ontem mas como sabem todos os dias quando está na sala está na sala o seu pensamento é claro a sua oração seus apelos pela paz eu não tenho muito mais para dizer porque eu posso dizer que são testemunhos que vieram de bispos não bispos homens e mulheres e cada um contou em várias faixas etárias e sabem que há muitos membros do sínodo que estão vivendo essa condição e talvez acabaram de sair de condições com processos de paz que vão adiante com muito custo então para responder a pergunta a sua pergunta sobre a autoridade antes de mais nada eu gostaria de dizer que nós temos que reduzir essa ideia da autoridade um serviço com humildade e nos próximos dias veremos o que acontece com o discernimento quais serão os processos que irão emergir e como poderemos ir adiante como disse antes essa não é uma viagem que acaba aqui é um processo que irá continuar e que é permanente e portanto irá continuar e há oportunidades mas o que eu quero acrescentar é que nós olhamos a uma liderança que seja inclusiva para todos mulheres jovens leigos mulheres consagradas e essa é a liderança que nós gostaríamos que houvesse desculpe eu esqueci de dizer sobre o tema das vocações que estava fazia parte de sua pergunta eu posso dizer o que eu vivi nas minhas no meu andar entre os vários círculos no meu passar de um círculo a outro como os outros a coisa de que se falou mais é como as vocações são ligadas à comunhão que nós estamos tentando de tecer através do caminho da sinodalidade são chamadas que vem não é que vem somente assim que nascem assim é claro que há a chamada pessoal de cada um mas há também a comunhão da comunidade que de alguma forma acompanha essas chamadas que se não desperdem se uma coisa que foi dita é dos vários carismas dos vários ministérios se não há a comunidade se não há a comunhão as chamadas pessoais também podem se perder essas coisas foram ditas eu queria dizer o tempo está acabando temos pouquíssimo tempo Dayan por favor uma pergunta rápida hoje não temos a urgência de recomeçar os trabalhos talvez podemos ter um pouco de tolerância mas não queremos sequestrá-los aqui a tarde inteira Dayan montanha uma pergunta para o bispo Overbeck no fim da sua intervenção o senhor disse e por favor me corrija se eu não entendo direito o senhor disse nós colocamos sempre Cristo no centro da nossa fé mas deixamos de lado a tradição o importante é a hierarquia da verdade o que entende por tradição aquela apostólica segunda pergunta o senhor também disse que o percurso sinodal alemão foi uma resposta aos abusos na Alemanha sua excelência o que estão fazendo para enfrentar essas questões sobre os abusos sexuais bom a coisa importante é da fé apostólica em segundo lugar as posições que nós temos na igreja são diferentes nós achamos como cristãos e católicos e isso é algo que nos liga nos une a essa tradição somos ligados à tradição e um dos sinais da nossa liturgia liturgia nós temos uma tradição mas há a nossa tradição de oração que é diferente há formas de caridade em relação às pessoas há também o aspecto dos conselhos nas várias situações presbiteriais das igrejas na Alemanha e há essa tradição mas há também as tradições a segunda pergunta sobre a minha diossese nós temos infelizmente tivemos muitos abusos desde que eu cheguei lá é terrível porque o meu predecessor o cardeal Fasenbach foi acusado ele mesmo desses abusos portanto tivemos que trabalhar muito a partir da metade de setembro porque todas essas acusas foram o público foi informado de todas essas acusas e para responder a essas terríveis perguntas ele morreu há muitos anos mas essas questões foram levantadas e agora depende tudo de nós e nós fizemos muitas atividades para responder as vítimas desses abusos e respondemos as famílias aos amigos daqueles que foram abusados e na nossa diocese também na conferência episcopal tratamos esses temas e trabalhamos muitíssimo na minha diocese somente sobre essa questão é uma espécie de doença que parece que não acaba mais e isso eu posso dizer então vamos encerrar aqui está bem bom trabalho a todos bom descanso amanhã e nos vemos segunda-feira obrigado a todos os nossos hóspedes obrigada e assim encerramos a transmissão do briefing deste sábado ao vivo da sala de imprensa da Santa Sé que tratou sobre o andamento do sínodo sobre a sinodalidade recordamos que na manhã deste sábado foi concluída a sessão B3 do instrumento laboris recordamos ainda a processão luminosa com a resta do santo terço às 21 horas deste sábado na praça São Pedro louvado seja nosso senhor Jesus Cristo Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto